Essa música, Walk the City, é originalmente um poema, no Inusitado Blues, que foi publicado no livro Para os Inocentes que Ficaram em Casa, que foi o primeiro livro de poesia. E o Marcelo, que era brother de Londrina, ele pegou um desse livro e resolveu fazer uma música em cima desse poema e mostrou pra mim. Eu achei bem bacana, eu jamais imaginei fazer uma música em cima desse poema, na verdade. Mas o Marcelo teve a ideia, eu gostei do resultado. E aí a gente gravou no primeiro disco nosso lá, com a banda Keds, no disco Cachorros Gostam de Bourbon. E o Sackle and Peele, que é a banda do Marcelo, também gravou numa fitinha cassete. Que foi essa fita que foi parar na mão do Rafael. E ele ouviu a música e conheceu a música e ficou fã da música e tal. E aí quis gravar agora com a Inimitável, o Fabio de Gips, que pra mim foi bacana pra caramba, legal ver uma versão diferente da sua música e tal. Vendo outros rapaziada fazendo, assim. E eu gosto muito do resultado da banda deles. E tô contente de estar aqui, poder participar do show deles aqui no SESC. Eles vêm tocar aqui em São Paulo. A pele rompeu, minha porta. O nariz escorrendo e disse O bolo queimou e eu comia peças de xadrez. Sai, o alquimou e eu comia peças de xadrez. Sai, o alquimou e eu comia peças de xadrez. Tanto um look nos automóveis, no drive-in devorando x-salá. Onde cê tá, meu bem? No bar que tá fechando, empilhando cadeiras. Trepando no velho Mustang, na beira da praia. Papando pro velho e grancho, os velhos filmes de Láureo e Rádio. Onde será que cê tá? Levanto o lero, ou as três das exposições de porcelana. Com as corujas que frequentam corpitas. Eu continuo, o alquimou e eu decidi. Eu continuo, o alquimou e eu decidi. Tanto louco nos automóveis Aí vim decorando x-saladas Hoje você tá meu bem no parque, tá fechando Empilhando cadeiras Trepando no velho Mustang Na beira da praia Abando pro velho entrante Os velhos filmes de Laurel e Rádio Ou será que você tá? Levando o lego Com as levas exposições De porcelana Com as corujas Que frequentam o coquitério Continua O alqueron desiré Continua O alqueron desiré Mas tudo que eu faço sem você É andar em ambulâncias Conhecer enfermeiras Que gostam de jazz Me explicar pra tiras Que não gostam de polícia Beber um vinho em festas universitárias E procurar respostas Na cerimônia do adeus Vê se pode então Eu tô em casa Assistindo o Flintstone Ouvindo o Flintstone Comendo torta de jarra Bebendo leite de cabra Lendo o Simone de Bivoar E pensando em você Na Paula Dolly Na Malu Mader Quando acontece Essa filha da puta E romper pela porta Com o nariz escorrendo E dizer Na maior cara de pau Com o bolo Com o bolo Queimou Assim não dá Porra Eu continuo O alqueron desiré Eu continuo O alqueron desiré O alqueron desiré Mário Portoloto Aplausos